Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês tem vergonha de fazer Aquele quadro aqui no canal que vocês se amarram e ó, hoje eu vou dar o aviso hein Tá ouvindo aí? É o barulho de quê? De tabus sendo quebrados Então vocês já sabem que vão vir aquelas perguntas o quê? Bombascas que vocês me mandam por aí Lembrando que essas perguntas vocês me mandam lá nos stories do Instagram E aí quando eu abro aquela caixinha de perguntas, vocês me mandam essas perguntas Eu seleciono algumas e respondo aqui no YouTube, outras eu respondo lá no Instagram Então se você tá assistindo esse vídeo e não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram Porque eu também respondo esse tipo de perguntas por lá Como eu falei, esse é um quadro aqui no canal Eu vou deixar aqui no card o link da playlist que tem várias perguntas nesse mesmo estilo Então vamos com tudo porque hoje a gente vai quebrar com força aqui, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo também Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Vamos lá, a primeira pergunta que eu separei aqui foi Você acha normal a namorada ver o seu namorado batendo punheta? Isso depende muito do contexto que isso aqui tá acontecendo, né? Se você tá num contexto em que a namorada, né? Ela tá ali vendo o namorado se masturbar E ela está consentindo com aquilo que ela tá vendo Se ela tá confortável com aquela situação De repente tá num momento ali que vocês estão de pegação e tal, blá E aí aconteceu de, né, o cara começar a se masturbar Não tem problema nenhum isso acontecer O problema é se ela não estiver confortável Se ela não estiver consentindo com aquela situação E também vamos levar em consideração o local, né? Que vocês vão estar porque tem uma galera meio louca Eu já falei aqui no canal que esse lance de você se masturbar em um lugar público Isso pode te dar problemas legalmente dizendo Porque isso é fora da lei Você não pode só tentar do pudor Então, sei lá, se você tá num shopping Num banheiro de um shopping Não, não é o lugar pra você fazer isso Ah, tô na praia e tal, só tá eu e ela na praia Gente, cuidado! A praia é um lugar público Então, se alguém te pega fazendo esse tipo de coisa Você pode ter problemas E aí você não tem nem como se justificar Ah, não tinha ninguém, não Se a pessoa passou e viu, tinha alguém Então, acabei me estendendo aqui Mas é porque, sério Vocês me mandam umas paradas na DM Que eu fico assim Gente, esse povo é muito criativo E assim, é uma vontade louca que vocês têm de se masturbar Que assim, cara, é em qualquer lugar Tem gente que às vezes manda que é em ônibus Em fila de... Era fila farmácia, nem lembro Em algum lugar E eu fiquei assim Botou a mão no bolso Eu fico, meu Deus, gente Não, isso não tá certo Resumindo a questão da pergunta aqui Se tem problema a namorada ver o namorado se masturbando Se ela estiver confortável e consentido com a situação Não, não tem problema nenhum Segunda pergunta que eu separei foi Por que os homens têm tanta preocupação com o tamanho do pênis? Porque, culturamente, foi feito essa ligação De que o tamanho do pênis, ele tá diretamente ligado à masculinidade E ao desempenho que o cara tem na cama, durante o sexo, a virilidade Então foi feita essa associação por algum motivo Como a maioria dos caras, eles querem parecer que tem uma masculinidade ok Top Ou que são bons na cama Tem bom desempenho sexual São viris Então, por conta dessa associação Eles são preocupados com o tamanho do pênis Porque, numa lógica que foi criada Se ele tem um pênis grande O cara é ok O cara, né, tem um bom desempenho na cama O cara é viril Já se ele tem um pênis médio ou pequeno O desempenho dele é médio e pequeno Então, foi feita essa associação Então, por isso, a maioria dos homens tem essa questão com o tamanho do pênis E, assim, gente, isso também é uma questão que faz parte do desenvolvimento Faz parte do descobrimento do seu corpo Se você, adolescente, teve essa preocupação Ou tá tendo Relaxa que isso é super normal você ter essa insegurança, né? Não vou dizer que todos têm Mas é natural É normal que tenha Por conta disso que eu falei Já foram feitas várias pesquisas E já mostraram que Pesquisas sociais, né? E não é o tamanho Não é só o tamanho, né? Pra algumas mulheres Que fazem a diferença Às vezes, né? A forma que o cara vai desempenhando ali A performance dele Diz muito mais do que o tamanho do pênis dele Também Esses dias eu tava vendo uma pesquisa que Dizia que Os homens se importam mais com o tamanho do pênis Do que as próprias mulheres Então isso é uma coisa que tá muito mais na nossa cabeça Do que na cabeça delas Por isso que os homens costumam ter essa insegurança E ter essa preocupação Em relação ao tamanho do pênis Porque foi uma coisa Um paralelo Que foi feito culturalmente Próxima pergunta que eu separei aqui foi Pode pegar a infecção urinária através do sexo anal? Antes de eu responder essa pergunta aqui Eu quero deixar claro Pra quem é novo aqui no canal Quem é antigo já tá careca de saber Mas eu repito isso em todos os vídeos Porque tem sempre gente nova chegando por aqui Eu não sou nenhum profissional da saúde Então pra responder essas perguntas Que são mais ligadas diretamente à área da saúde Eu converso Eu troco uma ideia com alguns amigos meus Que são da área da saúde Tem um estudante de medicina Que já tá se formando Tem uma dermatologista Uma fisioterapeuta E uma enfermeira Eu troco uma ideia com eles E aí tiro aqueles termos técnicos E trago a resposta aqui pra vocês Então a gente precisa ter responsabilidade Com aquilo que a gente fala na internet Porque a internet não é terra de ninguém Como eu não quero que vocês percam a confiança Em nada do que eu falo Que eu mostro aqui no canal Eu pesquiso muito bem Antes de falar qualquer coisa aqui Vocês podem ter certeza Então vamos lá Vamos relembrar a pergunta aqui Pode pegar a infecção urinária Através do sexo anal? Sim, com certeza Porque a infecção urinária Acontece por conta da ascensão De bactérias no trato urinário Então quando entra a bactéria Ali, né No canal urinário Aí pode acontecer a infecção urinária Principalmente as bactérias Ligadas ao sistema digestivo E ali no ânus Tem uma grande concentração Dessas bactérias Pelo motivo que A gente come O nosso corpo, né Ele digere a comida E o que ele não quer Ele vai expelir E vai expelir através do quê? Do ânus Então por isso Existe uma grande concentração Dessas bactérias ligadas Ao sistema digestivo Ali no ânus E aí introduzir O pênis ali Pode causar sim Uma infecção urinária Inclusive Eu já até falei em outro vídeo Aqui no canal Vou deixar ele linkado Aqui no card Que esse é um dos principais motivos Que dá vontade de mijar Depois que ejacula Pra poder limpar ali O canal urinário Caso alguma coisa Tenha entrado ali Então o nosso corpo Ele é sinistro Ele pensa em tudo Por isso Ele dá Ele traz esse estímulo Pra poder dar essa vontade De fazer De mijar Porque é a hora Que você vai limpar ali O seu trato urinário Se você assistiu esse vídeo Até aqui Até o final Comenta aqui embaixo Culturalmente Que eu vou saber Que você assistiu até o final Me deu essa moral Porque isso é muito importante Pra mim Que vocês assistirem o vídeo Até o final Curtirem Comentarem Beleza? Não esquece Os dias de vídeo Aqui no canal São todos os domingos Terças e quintas E aí se você quiser Receber mensagem No seu WhatsApp Quando eu postar vídeo Aqui no canal Ou no seu Telegram Vai aqui na descrição Do vídeo Que tem o link Do grupo no WhatsApp E do grupo no Telegram Também Beleza? Então é isso A gente se vê No próximo vídeo Fui! Tchau!